A alegria de quem está lá novamente e de quem finalmente voltou pra lá. Flavio está na decisão da Copa Libertadores depois de 38 anos. Então prepare-se, recorra aos deuses do futebol, registre cada segundo desse momento. Pegue a sua melhor roupa, pois teremos uma festa de gala com uma cobertura exclusiva e no padrão que você já está acostumado. É o duelo entre o maior do mundo e o mais grande. É Brasil contra a Argentina. Comebol Libertadores Final, Flamengo e River Plate, dia 23, sábado, ao vivo e exclusivo, aqui na Casa da Libertadores.